Música 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 A gente não vai saber Não vai saber Não vai saber Vou dar um pouco de atenção Não vai saber Não vai saber Não vai saber Porque Porque é nossa mãe mas a mãe não vai saber Que a mãe tem que Junkiyung se kupka kerti aai hai E agora não, Sathiyung me bhi Devatavam me ma aqui jai zai kai Trajetavam me ma aqui jai zai kai Dua apar me bhi Buraz kalhei ove toho galim oveli ove Hariyung ki baat laghi hai Kana? Kholi Abadurga bayaki Mas me lembra que ele fez isso. E a gente faz o malha. E a gente faz o malha. E a gente faz o malha. Porque a gente faz o malha. Porque ela faz o malha. o 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